Hoje a TVTec Jundiaí veio até aqui, a Serra do Japi, para contar uma história para vocês bem interessante sobre uma planta que vem chamando a atenção de vários pesquisadores. Ela é bem diferentona e se parece muito com um cogumelo. Trata-se de uma planta parasita, de certa forma rara, mas que só aparece em alguns pontos remanescentes da Mata Atlântica e em áreas interioranas, como a Serra do Japi, por exemplo. Mas ela é muito diferente de outras plantas que nós conhecemos na natureza, porque ela não tem a cor característica de uma planta que é verde. Porque as plantas normalmente fazem fotossíntese, isso quer dizer que as plantas produzem o seu próprio alimento. E essa planta, além de ter essa forma, essa cara de fungo, ela não produz o seu próprio alimento. Ela é uma parasita de outras plantas. Então ela é muito diferente do que a gente imagina, o que vem em mente quando nós pensamos numa planta de maneira geral. A planta é polinizada por diferentes animais. O gambá é o principal deles. Ele consegue quebrar a casca que envolve a flor e chegar até o conjunto de pequenas flores, onde o néctar está presente. É um verdadeiro banquete. O morcego também se alimenta do néctar, assim como pássaros, como beija-flor e outros animais da fauna da Serra do Japi. Essa planta surge das entranhas do solo, que é o único período que a gente pode visualizar a planta, é durante o período reprodutivo dela, quando ela produz as flores. As flores são estruturas reprodutivas dessa planta. É a forma com a qual as plantas interagem com os animais para poder formar frutos e sementes. Então é uma estratégia muito afinada com todo o funcionamento dessa floresta, desse ecossistema como um todo. O professor Felipe destaca a importância da planta para o ecossistema e como a Serra do Japi tem papel fundamental para o equilíbrio do clima e por possuir um importante berço d'água. A Serra do Japi, além de ser esse laboratório a céu aberto, né, para a gente poder fazer diversas descobertas científicas que têm uma relevância muito grande para a sociedade, ela, por si só, tem uma importância gigantesca e que merece ser preservada. Onde tem várias nascentes. Então se a gente pensar a importância da água para as nossas vidas e o quanto que ela vai influenciar as nossas vidas em diversas dimensões, né, inclusive na dimensão econômica, então quer dizer que a Serra do Japi tem uma importância gigantesca para a sociedade, não só de São Paulo, eu diria, mas do país como um todo.